Anteriormente eu despertei a raça Shark do Bloxfritz, mas ela ainda estava incompleta Porque pra ter ela no máximo poder, eu precisava passar pelo desafio várias vezes Ficando cada vez mais difícil Além de ter que treinar a raça usando ela algumas vezes e pagar fragmentos Então foi isso que eu fiz, comecei a treinar bastante, voltei lá na Orbe e paguei mil fragmentos Depois eu esperei a lua cheia e fui fazer o desafio Mas eu tenho um probleminha com desafios de Cia Beast Eu não tenho experiência com isso Sim, eu cacei Cia Beast poucas vezes na minha vida, então eu sou muito ruim nisso E eu acabei perdendo na primeira tentativa Mas eu voltei lá, fui mais uma vez e consegui derrotar o Cia Beast Então eu derrotei meus amigos e segui pra sala do relógio E vamos subir a escadaria pra liberar a segunda engrenagem da nossa raça Fishman Aí sim, moleque, vamos virar o tubarão completo Ih, a bolinha se transformou em uma engrenagem Agora vamos dar uma olhadinha aqui dentro do relógio E eu quero ver as opções que a gente tem Aqui na segunda engrenagem eu posso escolher entre a azul e a vermelha Nesse daqui os meus hits deixam os inimigos mais lentos e diminui a defesa dele Também tem Effect Stacks Eu não sei o que é isso, mas vamos dar uma olhada aqui nesse outro E nesse daqui a gente ganha um escudo de água que se regenera ao causar dano Aqui também fala que ele é mais fraco nos NPCs Então, deixar os inimigos lentos ou o escudo de água? Como eu sei que depois que eu pegar o próximo tier eu posso escolher o outro Eu vou pegar esse azulzinho e depois eu pego o vermelho Então vamos lá e... Colocamos a engrenagem azul Agora vamos aproveitar pra falar aqui com a bola vermelha e... Ela vai pedir pra gente voltar quando tiver treinado mais Então simbora treinar essa raça porque eu já tô ansioso pra liberar a terceira engrenagem Vamos, 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 vamos Agora vamos testar essa habilidade da segunda engrenagem do Shark Pelo que diz lá, os meus hits no easy inimigos deixam eles mais lentos E também tem alguma coisa sobre deixar a defesa deles mais lenta ou menor Uma parada assim, só que eu não entendi E os hits, eles são cumulativos Então deixa só eu me transformar aqui E... prontinho, carreguei Agora é só se transformar E vem aqui, Tutu Olha isso Eu dou um tapa nele e fica uma aguinha embaixo Se eu continuo dando tapa, a água vai ficando mais forte Até virar um redemoinho embaixo dos pés dele, cara E isso deixa ele bem mais lento Dá pra gente reparar só pelo dash Isso que ele tá de Mink V4 E quando o efeito acaba, olha a velocidade que ele fica, mano Muito mais rápido É, eu acredito que nas outras engrenagens as habilidades vão ficar mais fortes Mas por enquanto, eu acho que é até útil pro inimigo não fugir de você Deixar ele bem mais lento Deixa eu testar se eu consigo deixar o redemoinho de água usando a habilidade da fruta também Ó, ficou ali, mas eu quero ver se continua upando, cara Ah, moleque Então dá pra gente fazer isso usando a habilidade de fruta também, mano Deixa os caras mais lentos Então no meio de um PVP, eu acredito que isso daqui vai ajudar pra caramba Porque você vai deixar seu inimigo mais lerdo Vai conseguir acertar melhor o ataque nele E ele não vai conseguir fugir de você Achei interessante essa habilidade Agora vamos aproveitar que a gente tá por aqui E treinar a nossa raça pra poder fazer o trial de novo Simbora Depois do meu treinamento, eu voltei pra falar com a bola vermelha Ela me cobrou 1500 fragmentos Eu fiz o trial novamente Com um pouquinho de dificuldade Briguei com meus amigos E novamente segui para a sala do relógio Agora para pegar a terceira engrenagem E simbora desbloquear a terceira engrenagem Transformar aqui a luzinha na engrenagem E prontinho Agora vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer Aqui eu tenho a opção de upar a minha habilidade pro tier 2 Assim a durabilidade da lerdeza que eu for colocar nos inimigos vai ficar bem melhor Mas eu também posso pegar o tier 1 da engrenagem vermelha Onde eu posso pegar um escudo de água que dá regeneração quando eu dou dano E é óbvio que agora eu vou pegar a habilidade vermelha né Pra equilibrar as coisas Então, olha a engrenagenzinha vermelha indo moleque Boa Agora vamos dar o fora daqui Que a gente tá indo pra quarta engrenagem E agora que o bagulho começa a ficar sério Porque se eu vier falar aqui com o Ancient One Ele vai me dizer que eu preciso fazer 3 treinos Ou seja, eu preciso ir lá, me transformar na minha raça algumas vezes e tal Tomar um dano, dar um dano Voltar aqui E pagar com fragmentos Depois eu vou lá, faço isso de novo E pago de novo E depois de novo Então a partir da quarta engrenagem as coisas começam a ficar tensas Imagina quando a gente chegar na quinta engrenagem Onde a gente tem que treinar 5 vezes Mas missão dada é missão cumprida Então simbora treinar essa raça 3 vezes E a parada mais da hora dessa nova habilidade que eu liberei É que simplesmente dá pra ver que eu tenho uma barrinha azul ali na minha vida Que é como se fosse o meu escudo Então basicamente se alguém me bater Pode me dar dano aí alguém Simplesmente eu não tomo dano Vai descendo a barrinha azul Pode continuar batendo, véi É, se me acertassem seria bom Mas tudo bem Só desce a barrinha azul e eu não tomo dano E eu consigo recuperar minha barrinha azul Enquanto eu dou dano em outras pessoas, cara Olha isso Pode me bater, galera Pode me bater A galera vai me batendo E vai descendo Mas quando eu bato de volta Volta o escudo Então eu praticamente não tomo dano, cara Se eu ativar aqui minha habilidade raça Eu fico resistente E fica melhor ainda Olha isso E aí, cara? Vai encarar? Me bate aí Pera aí, eu quero testar uma coisa Vem me bater todo mundo Todo mundo de uma vez Assim, na porrada mesmo Na mão Mano, beleza A vida tá descendo até que rápido Mas se eu usar aqui, ó Minha habilidade raça Eu fico com mais resistência E vou recuperando também o meu escudo, mano E no meio da porradaria A minha vida não desce Eu fui levando a vida de todo mundo Inclusive eu vi esse Skype aqui recuperando Vai de base Eu consegui só na porrada franca Assim, sem usar habilidade Sem combo Sem nada Levar a vida de todo mundo E tô com a vida full Mais o meu escudo Porque simplesmente Toda vez que eu dou dano em alguém Eu recupero o meu escudo Se eu ativo a habilidade raça Minha resistência fica muito alta Com o escudo eu não tomo dano Então, meu Deus Essa raça tá muito apelona Mas vamos continuar aqui nossos treinamentos Porque ainda tem muita coisa pra liberar Então simbora Então eu treinei bastante E paguei 2.000 fragmentos Treinei mais um pouco Paguei 2.250 Treinei mais uma vez E paguei 2.500 Rapaz, isso tá sendo caro E simbora iniciar o trial Da quarta engrenagem Da raça Shark Véi, eu tenho um problema Com o trial da raça Shark Que é que eu não costumo Enfrentar a Ceabiche Sim, eu não tenho o hábito De enfrentar a Ceabiche E como cada vez vai ficando mais difícil Eu tô ficando com medo disso daqui Mas eu peguei o Dragon Talon aqui Que foi a dica dos amigos meus Falaram que ia facilitar a minha vida E bora lá, mano Eu espero que eu consiga Vou fazer a contagem 3, 2, 1 e... Vai! Ah, mano, vai começar Vai começar E eu já vou começar lançando ataque Cadê? Tá ali Toma Ih Aqui eu já vou pra perto dele Eu vou só ficar pulando no ataque, mano Que é o que tem pra fazer Ih, rapaz Ih, rapaz Parece que ele tá me dando mais dano Será se ele tem mais vida, mano? Eu quase não consigo olhar daqui Embaixo Eu tô dentro dele É impressão minha Calma, deixa eu me afastar Vem pra cá Ih Vral Mano, ele tá me dando mais dano Ah, eu tô conseguindo dar dano nele Mesmo tendo telhado aqui Que bom, mano Que bom Beleza Eu tenho mais uns 5 segundos Mano Tomara que ele me torre Pelo amor de Deus Vai embora Vai Mano, eu tenho pouquíssimo tempo Tá Ih, foi? Foi Boa, moleque Eu tava achando que eu não ia conseguir, mano Tava achando mesmo que eu não ia conseguir Que desespero Ok, agora eu só preciso levar meus amigos Valeu, Tobi Tamo junto, mano Vai de base Onde será que tá o Tutu? Ele tá muito escondido Eu não tô vendo ele E aí, mano? O cara escondido até da pedra aqui do meu lado, mano Meu Deus Vral O cara ativa a raça V4 no meio do trio da raça V4 Assim que é bom Agora vamos atrás de desbloquear a quarta engrenagem, mano Eu já até sei que poder eu vou escolher Eu já sei Eu experimentei um pouquinho dos dois Eu sei qual que eu gostei mais Então vamos interagir aqui e transformar a bola em uma engrenagem E reloginho Vamos lá Quarta engrenagem Eu posso pegar o azul Que a duração da lerdeza que eu vou deixar nos inimigos vai ficar maior E eu posso pegar a vermelha Que o meu escudo vai ficar maior E vai ter uma regeneração melhor pro hit Então óbvio que eu vou escolher a do escudo, velho A do escudo é muito OP Vamos equipar ela aqui EG G Ah, moleque Agora vamos lá que eu quero ver o quão apelão ficou o meu escudo Eu acho que eu devo ter ficado praticamente mortal, velho Mano, saca só o tamanho do escudo, velho Que isso? Não, na moral, vem todo mundo me bater aqui De uma vez, os três Só pra eu ter uma noção aqui Olha isso, velho Beleza, até que desceu bem rápido Mas ó, se eu dou uns tapinhas nos caras já volta Pode ir, pode bater tranquilo, velho Não precisa ter dó não Vai Mano, olha isso, velho Olha isso, mano Que? E volta pra cá Eu quero todo mundo com a vida full Beleza, agora no soco mesmo Bora Vai, três, dois É, tá valendo então Bora Mano, eu quero ver no soco se eu consigo eliminar Mano, tá indo todo mundo de base E eu não tomo dano Que? Sobrou alguém? Ninguém? Que isso, velho Eu virei um tanque humano Meu Deus Isso daqui tá muito roubado Eu quero testar mais uma coisinha já que eu tô com as duas habilidades ativadas Vamos sair no soco Mas caso vocês estejam morrendo, tenta fugir de mim Porque eu vou deixar vocês lerdo Eu quero ver se vocês conseguem fugir Só fugir correndo mesmo Então vamos lá Três, dois, um e... Pode vir todo mundo Pode vir Pode vir Pode vir Mano, isso aqui é muito bom, mano Eu sou um tanque humano É, se eu tivesse com o haki ativado também Tomei umas de graça ali Olha isso, velho Minha vida simplesmente não desce Não desce Porque quando eu consigo acertar os caras Recupera o meu escudo E eu não tô mudando E os caras só tão indo de base Um já foi Aqui, ó Outro já foi E... Outro Realmente, mano Essa raça aqui é praticamente imortal Isso porque a gente tá fazendo aqui na brincadeira e tal Mas alguém que realmente seja bom de PVP Pode aproveitar isso muito bem Porque você deixa seus inimigos lerdos Então você pode acertar uns combos muito fácil Além do que ele não vai conseguir fugir de você E se você cair em um combo Você não vai morrer, velho O cara pode tentar fazer um combo hit kill em você E não vai morrer, mano Isso aqui é muito bom Meu Deus Agora sabe o que tá faltando? A quinta engrenagem Mas eu não vou pegar ela agora Porque pelo que eu vi A quinta engrenagem só serve pra gente poder trocar a hora que a gente quiser As habilidades Caso eu queira mudar e colocar outra de upgrade Ou colocar tudo de uma só, entendeu? Porque, por exemplo, agora eu tô focado em escudos Se eu quiser focar na habilidade que deixa meus inimigos lerdos Eu posso ir lá a qualquer momento e trocar Então eu acho que isso não é uma prioridade agora Até porque eu quero upar as outras raças Eu quero ver como vão ficar as outras raças Então depois eu posso ir lá e pegar a quinta engrenagem Mas como eu já desbloqueei todas as habilidades Que é o que realmente importa Eu quero que você comente aí embaixo Qual é a próxima raça que vocês querem Que eu desbloqueie todas as engrenagens E me fala também O que você achou da Shark? A Pelona? Ou nada a ver? No mais é isso Não esquece de clicar em um dos vídeos que tá aparecendo na tela Deixa o like, se inscreve Um beijo e tchau!